Como evitar doenças crônicas e como evitar intestino vazado depois de quarela? Você sabe o que é intestino vazado? Eu também não sabia não. Olha, presta atenção. Essa informação aqui eu extraí de um blog de saúde da Universidade de Harvard. Olha só o que eles dizem. Algumas doenças crônicas que a nossa sociedade enfrenta atualmente pode estar associada a um sistema gastrointestinal disfuncional. A expressão intestino com vazamento está recebendo muita atenção em blogs médicos e site médicos e mídias sociais ultimamente. Mas não se surpreenda se o seu médico não reconhecer esse termo, porque esse termo ainda é novo. O intestino escorrido também é chamado de permeabilidade, que significa intestino aumentado. E é um pouco novo e a maior parte das pesquisas ocorre nas ciências básicas. No entanto, existe um crescente interesse em desenvolver medicamentos que possam ser usados em pacientes para combater os efeitos desse problema de intestino vazado. Bom, qual é exatamente o intestino vazado? O que significa realmente? Dentro da nossa barriga existe um extenso revestimento intestinal cobrindo mais de 4 mil metros quadrados de área superficial e ao funcionar corretamente, a forma uma barreira apertada que controla o que é absorvido na corrente sanguínea. Um revestimento intestinal não saudável pode ter grandes rachaduras ou pode ter furos, permitindo que alimentos, toxinas parcialmente não digeridas penetrem nos tecidos abaixo dele e pode desencadear inflamação e alteração na flora intestinal e criando bactérias anormais que podem levar a problemas dentro do trato digestivo e além. E o mundo das pesquisas está crescendo hoje com estudos que mostram que modificações nas bactérias intestinais e na inflamação pode desempenhar um papel no desenvolvimento de várias doenças crônicas comum hoje em dia no mundo moderno. Bom, quem pode sofrer de um intestino vazado? E por que pode sofrer? Todos nós temos algum grau de vazamento no intestino pois essa é uma barreira que não é completamente impenetrável, diz os estudiosos. Alguns de nós podem ter uma predisposição genética e podem ser mais sensíveis à mudança no sistema digestivo. Isso acontece também no nosso DNA e também o nosso DNA não é o único culpado. A vida moderna pode ser o principal motor de inflamação intestinal. Há evidências emergentes de que dietas americanas olha, eles falaram nos Estados Unidos, né? Dietas americanas que com baixa fibra e muito açúcar e gordura saturada pode iniciar nesse processo. O uso intenso de álcool, o estresse também pode interromper esse equilíbrio no intestino e a pessoa partir daí ter esse problema. Alguns estudos mostram que o intestino com vazamento pode estar associado a outras doenças autoimunes como lúpus, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, síndrome de variga, crônica, alergia, asma, obesidade e até doenças mentais. No entanto, ainda existem estudos clínicos em seres humanos que demonstram que tal caso e efeito é realmente muito grave. Então, por exemplo, eu não sabia muito sobre isso, né? E quando eu vi isso aqui, eu achei legal e decidi compartilhar com você. Para você ter consciência, se você quer ser jovem de púdios coelhados, como você pode fazer para se cuidar e evitar alguns alimentos, alguma coisa que você possa estar fazendo que pode amanhã depois trazer problemas graves para você. Obrigado pela sua atenção aí. Se você gostou, gostaria que você compartilhasse com outras pessoas aí. gostaria que você curtisse também aí, tá? E até o próximo vídeo em que eu vou falar para você sobre, já que nós falamos agora de intestino vazado, o próximo vídeo então é como nós podemos ter um intestino saudável depois dos 40. Como que a gente pode fazer para evitar totalmente ter vazado e ser totalmente saudável. Então, vale a pena assistir o próximo vídeo. Tchau!